Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Draco Gamer e estamos aqui com mais um vídeo de FIFA 20 pra vocês e hoje eu vou trazer uma dica de trade muito top pra você ficar milionário no FIFA e ó, eu vou pedir um favor pra você, assiste esse vídeo inteiro quer ficar rico? Assiste o vídeo inteiro que eu vou te explicar e passar alguns macetes pra você ganhar coins no FIFA 20, não é balela, assiste o vídeo todo ó, é o seguinte, recado já foi dado, deixa aquele likezão lindão clica no botão vermelho pra se inscrever aqui no canal e também clica no danado desse sino pra não perder as notificações vamos direto pro nosso vídeo de hoje, só segue as minhas redes sociais aí no Facebook, onde eu faço live, facebook.com.br, Draco Gamer e no Instagram aí, onde eu fico o dia inteiro lá postando stories postando várias coisinhas legais sobre o próprio FIFA é arroba Draco Gamer, beleza? Rapaziada, olha só isso aqui, mano tá vendo esse time monstrão aí que o Dricão conseguiu? eu coloquei muita grana no início do FIFA pra produzir conteúdo aqui pro canal então eu gasto uma grana e por que que eu tô explicando isso pra você? porque não precisa você ter só dinheiro no FIFA você pode também ganhar coins e muitas coisas dentro do próprio jogo tem os métodos de trade, tem algumas coisinhas que eu já vou falar pra você então fica ligado nesse vídeo que vai te ajudar demais olha só o meu time hoje que eu tenho no FIFA vocês tão vendo ali que eu tenho 6 mil coins? é que eu não posso mostrar nesse vídeo mas eu comprei algumas cartinhas sensacionais e elas tão ocultas ali e aí eu gastei praticamente quase toda a minha grana pra ter essas cartinhas que logo mais no próximo vídeo vocês vão saber então olha só, eu tenho esse jogador aqui que é o Oblak temos também aqui o Lenle aqui eu tenho também o Sérgio Ramos ó, Alexandro mini no Neymar eu paguei bem mais barato no Neymar 665 hoje ele tá custando mais ou menos quase 900 mil coins temos aqui o Ezien o Ezien que o pessoal costuma falar 840 mil pra comprar um jogador de 840 mil rapaziada você tem que ter bala na agulha, mano esse aqui a gente ganhou no Icoswaps o Guardiola temos aqui também o menino de balinha o Lionel Messi ó, 1 milhão e 15 hoje ele tá 1 milhão e 250 Cristiano Ronaldo perdemos uma grana eu paguei 1 milhão e 650 e hoje essa carta se encontra por 1 milhão e 300 mil então vamos lá onde você quer chegar, Dricão? deixa eu ver aqui ó paguei aqui no Semedo ali 9k ele já tava em queda uso esses caras aqui no banco então vamos pra nossa dica de trade pra que você consiga um time desse daí cara, eu aprendi não foi fácil e eu vou passar pra vocês ó primeiramente rapaziada primeiramente deixa eu voltar aqui ó rapidinho vocês já viram as cartinhas mas eu vou explicar vou tentar fazer o mínimo de corte possível é... pra vocês aqui nesse vídeo ó aqui na Central Foot tem os objetivos em destaques, tá? são jogadores que você pode ganhar cartinhas ó vamos ver aqui no Tagleafico, tá? não tem nada a ver com essa carta mas vamos ver ó aqui embaixo se você olhar ali ó recompensa do objetivo tem um pacotinho aqui tem um outro pacotinho nesse aqui é um item de sombra que é muito caro e esse aqui é um pacote prêmio tá? onde você quer chegar Gricão? nesses pacotinhos rapaziada a maioria das vezes são packs inegociáveis que vêm de ouro já os pacotes de prata são jogadores negociáveis e olha só o tanto de grana que eu fiz com os jogadores de pacote prata de graça totalmente gratuito dentro do próprio jogo pra eu poder ganhar essas coins mano olha só quanto dinheiro eu fiz e eu vou mostrar pra vocês aqui vocês já estão vendo os jogadores que eu fiz trade mas eu já vou explicar já já a gente chega nesse na onde eu quero mostrar pra vocês eu vou mostrar as cartinhas pratas que eu tirei olha só quanto eu vendi esse Sandro 1600 coins eu não comprei essa carta tá? essa cartinha aqui eu apenas adquiri ela abrindo pacotinhos gratuitos ali que a gente ganha de premiação olha só isso aí Duric aliás Duricic João Vitor mil ali no 1400 no Carolé 8 mil galera no Joronem olha só isso aqui meu Deus 600 2400 jogador de prata não raro olha quantas cartinhas eu tinha no meu clube que eu abria aí esses pacotes e as vezes dava até que olha esse Lins meu Deus do céu 7800 olha só essas cartinhas rapaziada alguns de bronze também valem alguma coisa mas os jogadores que mais valem mesmo assim dessas cartinhas gratuitas são esses jogadores de prata galera é isso mesmo aqui vocês estão vendo a maioria dos meus jogadores vamos ver esses aqui não vendeu vamos ver quanto que ele está custando agora esse ferinha aqui vamos lá eu coloquei ele pro 400 de 100 e ele listei sem querer caraca vamos nesse aqui de 3 e 400 vamos lá listei sem querer ele já está 1.200 mas é uma cartinha 950 mas é uma cartinha para se eu listar ele aqui por 2 certamente eu vou vender certamente eu vou vender temos esse aqui também de 2 e 100 certamente eu vou conseguir vender já caiu para mil e pouco mil coins um jogador prata que eu ganhei totalmente de graça galera vale muito a pena mano não comprei não gastei nada nessas cartinhas ah Bricão cadê a dica de trade que você falou calma calma eu já vou mostrar para vocês que é possível você fazer trade com qualquer jogador e olha só essas cartinhas é uma dica que o Bricão está passando para você analisa jogadores que estão aí no seu clube parado de prata de bronze mano vai lá é só você apertar aqui o A na cartinha do Xbox e vem aqui comparar preço que você já vai ter ali uma base de quanto está custando o jogador nesses de ouro aqui é mais difícil eu digo mais no prata no bronze que você já consegue saber mais ou menos quanto está valendo Bricão vamos direto ao ponto qual que é esse trade da massa que você está fazendo e olha esses Guinabre aqui eu estou mostrando para você que é uma dica muito, muito, muito fácil para você ganhar coins no FIFA galera eu fiquei dando lance nesses Guinabre aí e eu levei eles vou colocar na tela rapidinho só para você ver aí já está mostrando na tela para você olha só o preço que eu paguei nesse Guinabre meu Deus do céu galera eu paguei R$3,400 em um paguei ali no outro R$2,400 no outro R$3,200 aí você vê que não é só o Guinabre que eu estou vendendo estou vendendo ali também os Rodrigo está vendo eu vendi vários Rodrigo por R$2,000 como você pode ver aqui vários Rodrigo por R$2,000 e está mostrando aí na tela para você agora nesse momento paguei R$1,000 em um Rodrigo R$1,300 em outro rapaziada dá para ganhar muitas coins quase mil coins em cada jogador fora ali que teve uns desse aqui do Guinabre que eu vendi R$5,000 cada um teve uns que eu paguei R$2,300 R$2,400 galera vale a pena demais como que eu faço Dricão você vai fazer assim vamos lá de novo eu acho que o valor dele já subiu mas eu vou explicar para você como você ganhar coins dá para fazer com qualquer jogador galera qualquer jogador Guinabre primeiramente galera você vai vir aqui e vai tentar ver qual é o valor máximo que está saindo os Guinabre está saindo agora um pouquinho mais caro por R$5,300 é o mais barato como que eu vou fazer isso aí Dricão R$5,300 você vai clicar aqui em menos 5% e vai colocar aqui igual que é R$265 esse 5% vai dar ali R$5,035 coins então resumindo rapaziada se eu vender comprar um Guinabre por R$5,300 e vender ele por R$5,300 eu não vou estar ganhando eu vou ficar apenas com R$5,035 então não é vantagem então o que eu vou fazer eu vou tentar comprar esse Guinabre para vender as R$5,300 só que eu não vou pagar R$5,300 nele então como que eu vou fazer eu vou explicar para você eu vou vir aqui e vou colocar aqui eu quero ganhar R$1,000 coins então eu vou colocar aqui que eu quero pagar no máximo em cada Guinabre R$4,000 se eu posso vender por R$5,300 e o que acontece eu vou vir aqui está R$3,900 vou dar um lance de R$4,000 nele e assim por diante já acabou minhas coins ali ó deixa eu colocar aqui mais um eu posso pagar nele até R$4,000 coins que eu vou vender por R$5,300 vai me sobrar ali ainda R$1,000 coins então deixa eu dar um lance aqui vai zerar minhas coins porque eu falei para vocês comprei aqueles jogadores e olha só mano se eu vencer esse Guinabre aqui eu vou até esperar para ver se a gente consegue vencer eu vou listar ele para você ver ao vivo onde você aprendeu a fazer trade Dricão? aí que está eu já sabia fazer o trade mas não era muito especialista até que eu conheci o ebook monstrão aí de como fazer suas próprias coins no jogo sem ter que passar coins fazer coisas ilícitas e ter sua conta banida mano você pode ficar milionário com essas dicas cara e o link grátis esse ebook é totalmente grátis está no primeiro link aqui da descrição e eu quero que todos vocês por isso que eu falei assiste o vídeo inteiro eu quero que todos vocês cliquem nesse link aí e baixem esse ebook que é totalmente grátis você não vai pagar nada ele tem algumas dicas lá na versão gratuita que vai te ajudar basicamente com o que você precisa vamos supor se eu pagar 4,500 aqui nesse Guinabre que eu estou brigando eu posso chegar nele galera pagando 4,5 nele eu estou ganhando 500 coins vendendo ele no valor mínimo e não é ruim 500 coins por jogador já é excelente se você conseguir dar lance para ganhar mais dinheiro é muito melhor com certeza rapaziada então mano vai no link da descrição baixe esse ebook que é totalmente grátis eu tenho certeza que você vai aprender sabe por que? todo dia e toda semana saem desafios de DME novos saem ofertas de jogador novos no mercado e também desafios que exigem você fazer ali uma compra de um jogador argentino uruguaio um peruano um chileno um jogador que você às vezes não utiliza tanto e esse jogador tende a subir bastante nesse ebook contém todas todas as informações precisas e os eventos que vão acontecer e tudo mais para que você meet fazendo as suas coins é apenas uma dica pode ver eu paguei 4.500 no Gnabry é o cara deu 100 a mais ali galera e acabou levando mano o jogo estava mentiroso ali ó falou que tinha que eu tinha ganhado a carta e não ganhei mas basicamente é isso galera pode ver o cara levou por 4.600 se eu listar ele agora por 5.300 ele vende na hora sabe por quê? por que eu estou falando para vocês? não vende claro que vende vou mostrar para você por que eu estou dizendo isso vamos pesquisar o Gnabry a 5.300 não tem no mercado 5.400 não tem 5.500 ainda dá para listar por 5.400 pode ver que os Gnabry acabaram de listar ele tem ali 55 minutos você lista ele por 5.400 5.300 você vende na hora então mano vai no link da descrição bate esse ebook que você vai ficar monstrão essa foi a dica e se vocês gostaram desse vídeo mano se vocês gostaram mesmo mano coloca aí embaixo para mim que vocês curtiram nos comentários que eu vou trazer muito mais quero ver você fazendo trade e comentando aí qual jogador está dando certo para você me segue lá no meu instagram arroba tá lá para dar uma dica para você mas baixem o ebook que está na descrição eu sou o Trico Gamer vou ficando por aqui forte abraço do Tricão e fui